Quem já veio ao Pará, conhece o Círio de Nazaré, pelo mês de outubro, no segundo domingo, já conhece o fervor, a fé. Quem não sente aquela emoção quando passa a imagem de Nossa Senhora, junto à corda de promesseiros? Quem já veio, sente e sabe do que eu estou falando, para entender muito bem o que é aquele amor, aquele ato de fé. E é sobre isso que iremos falar hoje, sobre a origem do Círio e da devoção à Nossa Senhora no estado do Pará. O meu nome é Dom Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe a força para nós, sempre trazemos conteúdo de suma importância para o conhecimento de vocês. Deixe também sempre o sininho das notificações aceso para ficar sempre ligado aos nossos vídeos. E vamos para o vídeo! A devoção à Nossa Senhora de Nazaré começou quando o Caboclo Plácido encontrou a imagem de Nossa Senhora num pequeno córrego, no Engarapé, que hoje é a 14 de abril, aquela rua que corre por trás da Basílica de Nazaré. Ele ter encontrado essa imagem nesse pequeno rio, ou Engarapé, e levado para casa essa imagem. O problema é que no dia seguinte a imagem não estava lá. E quando ele voltou de novo ao Engarapé, lá estava a imagem novamente. Ele fez isso consecutivas vezes, levar para casa e a imagem tornar para o mesmo local. Até que um dia ele a levou para o Palácio do Governo, onde uma escota a vigiaria a noite toda. E mesmo assim a imagem desapareceu e reapareceu no Engarapé novamente. Então, entendendo que a imagem queria ficar naquele local, alguns grupos de devotos de Nossa Senhora construíram uma capela naquele local, onde hoje é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Então, iniciou-se a pequenos grupos de romeiros se dirigir até a Basílica para fazer homenagem a ela e pedir graças à Virgem de Nazaré. E detalhe, em Vigia ela já era cultuada. Então, praticamente, esse culto transferiu-se para Belém do Pará, no qual as pessoas iam até onde estava a imagem para pedir graças à Nossa Senhora. E o primeiro sírio foi realizado na tarde do dia 8 de dezembro de 1793. E nesse período saía do Palácio do Governo. E este roteiro se manteve até 1881. E em 1854 o sírio passou a ser realizado pela manhã, até porque chovia muito pela tarde, entrando uma maneira de evitar a chuva. E a partir de 1882, o bispo Dom Macedo Costa, de comum acordo com o presidente da província, o doutor Justino Ferreira Carneiro resolveu que o ponto de partida seria agora estabelecido na Catedral de Belém, como é até hoje, no caso, onde foi construída a pequena capela e a saída de lá o sírio, até a Igreja da Sé. E outra coisa que muita gente que vem de fora não sabe, até muitos palestrantes também não sabem disso, é que a imagem peregrina é uma réplica da original. Até porque a original já faz mais de 300 anos que ela foi encontrada pelo Caboclo Plácidos. Ela percorreu o sírio somente no sírio de número 200, que foi em 1992 que usou a imagem original, ou seja, a encontrada pelo Caboclo Plácidos. E até hoje, depois disso, somente a réplica. Até para conservar ela, que já faz muito tempo que ela foi encontrada. E diversos milagres são atribuídos pelos cristãos à Nossa Senhora. Um dos mais conhecidos teria sido uma graça alcançada pelo fidalgo português Dom Fus Roupinho, cujo cavalo galopava em uma mata perto de um abismo. Ao perceber que iria cair e teria uma morte certa, o fidalgo pediu a proteção de Nossa Senhora e o cavalo teria parado bem próximo do abismo. E um outro milagre que ocorreu foi em 1846, quando passageiros do brigue português São João Batista, que deixava Belém rumo a Lisboa no dia 11 de julho, naufragou durante a viagem. E os passageiros foram salvos por um bote que os trouxe de volta a Belém. E detalhe, nisso tudo, é que esse bote, anos antes, havia transportado a imagem de Nossa Senhora de Nazaré a Lisboa para ser restaurada. Muita coincidência, né? E diversas pessoas, os promesseiros, eles fazem suas promessas de acordo com o que eles alcançaram, de acordo com a graça que eles alcançaram. Muitos levam casa, muitos levam barcos, outros levam até pernas, braços, coração, vários objetos de cera, de madeira, graças alcançadas. E são depositados nos carros das promessas. Muita gente vai de joelho da saída à chegada, ou seja, da igreja da Sé até Nossa Senhora. E é interessante isso daí porque essas pessoas eram graças, eram coisas que consideravam-se impossíveis e foram alcançadas através da promessa e do pedido à Nossa Senhora. E essas pessoas depositam tudo isso, como eu falei, em carros de promessa, que são 13. Eles são o carro de Plácido, barca dos escoteiros, barca nova, quatro carros dos anjos, sexto das promessas, barca com velas, barca portuguesa, barca com remos, e carro de Dom Fuas, e o carro da Santíssima Tridade. Os objetos depositados nos carros do Sírio e que representam as graças alcançadas pela intercessão de Maria. E vão para a memória de Nazaré, uma exposição permanente em espaço montado ao lado da casa de Plácido, desde os anos passados e também no Museu do Sírio. O Sírio de Nazaré, vocês percebem que ele remonta desde a colonização portuguesa. E Sírio, em latim, significa serios, que quer dizer vela ou grande tocha acesa. E que passou aos poucos ser uma das maiores procissões que existem no Brasil, de devoção. Tem gente de tudo quanto é parte do mundo para conhecer essa grande devoção de fé, que é o Sírio de Nazaré, que emociona, que faz com que as pessoas sintam aquele amor, que só um amor de mãe, que só um amor materno pode passar para os seus filhos. E só para entender um pouco mais, nós temos, além do Sírio, a transnadação. A transnadação ocorre no sábado, sai da Igreja de Nazaré até a Igreja da Sé. No Sírio, que é a partir de manhã no domingo, no segundo domingo, ocorre no domingo, no caso, sai da Igreja da Sé até a Igreja de Nazaré. Esse é o Sírio. Transnadação da Igreja de Nazaré até a Igreja da Sé. O Sírio, domingo de manhã, sai da Igreja da Sé até a Igreja de Nazaré. Essa é uma das maiores festas de fé que existe no Brasil. E eu pergunto a vocês, vocês já conheciam o Sírio de Nazaré? Vocês já ouviram falar? Quem já conhece, quem ainda não conhece, precisa vir ver, para você sentir o que é o Sírio de Nazaré no estado do Pará. Venham e me digam depois o que vocês sentiram. Quem já veio, deixe nos comentários o que você sentiu. Como você se sentiu nessa procissão de fé? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí